Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa campanha de War of the Stars 4, jogando aqui com Astúrias. Infelizmente no último episódio nós mandamos mal aqui né galera, perdendo nossos canhões, isso foi uma porcaria. Mas pelo menos eu não perdi eles de tudo, vai fazer uma falta, vai fazer uma bela falta aqui pra gente. Isso aí seria manpowering que eu poderia estar investindo de uma forma diferente né, mas infelizmente acabou combinando dessa forma aí. Eu tenho 8% de Arm Profissionalist e provavelmente eu vou usar isso pra pegar manpower agora, até pra eu colocar manpower nesses canhões que nós vamos precisar. Eu não pretendo travar essa batalha aqui tá galera, isso aqui seria ruim o Aragão nesse momento que ele tá com mais ou menos 8k de regimentos, quase 9 nesse ponto aqui. Então seria bem ruim cara, ele foi muito sacana comigo de verdade. Vamos lá, deixa eu pegar grana aqui deles tá, 345 essas províncias aqui, eu acho que isso aqui pra mim tá maravilhoso. Eu poderia, eu estava pensando aqui galera, que eu deveria somente liberar a Cataluña aqui tá, eu poderia pegar essa província aqui e liberar somente a Cataluña. Sabe por quê? Grande parte dessas coisas aqui é da Cataluña, ela tem esse claim aqui, claim aqui e claim na França. Mas já que ela tem claim na França e eu não quero ter que batalhar contra a França exatamente agora por causa dessas coisas, eu não vou tá, não vou liberar a Cataluña e é bom que nós conseguimos espaço pra um possível vassalo aí mais pra frente. Então, meu tratado de paz vai ser esse aqui, as pessoas não vão se importar muito, eu vou gastar 130 pontos administrativos, que é exatamente o que eu tenho. Então, pra mim tá ótimo, nós vamos fechar esse tratado de paz aqui. Tratado de paz fechado com sucesso, esse lugar aqui é da Cataluña, esse lugar aqui é da Cataluña, dá muita vontade de liberar eles né, dá muita vontade, é verdade. Mas não vou liberar, eu vou fazer core esses dois lugares aqui, até porque esse lugar aqui é um ótimo estado tá, é um estado que tem muita, bastante desenvolvimento aqui. Perfeito, isso aqui fica sendo de Valência, Valência acabou de ganhar poder com isso, nós pegamos alguma grana. Então, realmente eu acho que isso aqui foi uma, apesar dos canhões né, se não fossem os canhões ficaria maravilhoso isso aqui. Mas, acontece? Pequena distração, it is what it is, let's go baby. Alguém tá irritado você, da Placade Ruler, não quero ter que ficar lidando com isso aqui não, deixa eu fazer um remédio com ele. Pronto, isso aí já desce bastante nosso negócio, ok, local settling increase, perfeito. Deixa eu olhar isso aqui galera, como é que tá isso aqui? 11.5, o que que tá quando eu posso intervir nessa guerra da Polônia contra os Otomanos e Moskvin? Posso entrar do lado da Polônia, boa sorte Polônia, boa sorte, quem me ali, what? Why? Por que que agora você é meu rival, se tinha que ser antes, eu já tá quem? Tá, então vai dar Rebels Apprise aqui, eu quero ficar de olho no que que vai rolar aqui que tá galera. E uma das coisas que eu vou ter que fazer é vir lidar com isso aqui, é, se eu não tem muito que eu possa fazer em relação a isso. O meu negócio de Manpower tá ativo, cadê? É isso aqui? Não, isso aqui é instabilidade, ok. Cadê o negócio de Manpower? Ok, tá ativo. Preciso de estar em guerra. Não, preciso de 50 pontos. Não, eu tenho que estar em guerra, ok. Isso mudou? Não era assim não, era. Que isso? É, eu sei que vocês estão com pouco Manpower, mas fiquem, não quero gastar mais dinheiro com vocês, ó. Tinha os caras treinando, você vem pra cá. Perfeito. Tinha os caras treinando aí pra aumentar meu arm profissionais. Ah, 50% mais barato, perfeito, ok. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, cara, 24k. Isso aqui vai ser bem complicado de lidar, ainda mais que tá na jungle. É só uma porcaria lidar com aquilo ali. Eles vão abrir isso. Vamos fazer, então, pra eu ter um boostzinho de Manpower aqui, galera. Eu vou criar alguns barras. Tá, e vou criar alguns workshops também, se possível. A gente vai continuar, é possível. Uma churchzinha. Uma coisa que é sempre importante olhar. É se esses caras, deixa eu ver aqui. Boons Goods Produced. Os lugares que são interessantes. Poderia criar aqui, mas que não é estado, então não vale a pena. Ouro, papel, mas que não é meu. Aqui em Barcelona é um bom lugar pra se desenvolver. Colocar construções. Pior que não tem muita coisa aqui mesmo. Workshop Church, já. Workshop Church. Aqui não tem nada. E aí é meu, né? Ok. Aqui eu quero um workshop. Todo mundo aqui tá só em 29. Por que que Coenca não aparece? Aparece, com 06. Estranho, mas ok. Vou colocar aqui. Beleza. Você, por favor, continue navegando. Vamos explorar. Mais algum lugar? Perfeito, ok. Só vai. Deixa eu dar uma olhada na Inglaterra. Cara, eu preciso muito que a França declare guerra na Inglaterra de novo. Essa é a verdade. Eu preciso que a França queira conquistar esses lugares aqui, ó. Realmente preciso. Por enquanto ela não quer nem ser chamada pra guerra. Que é uma porcaria. Ah, porque aquilo ali é colonialismo. Se eu fizer aqui. Não. Tá. E se eu fosse contra Portugal? Fosse uma guerra de conquista. Você queria? Menos ainda, né? Portugal tem 26k de exército. Tem que ficar de olho nessa quantidade de exército aí, galera. O negócio tá feio. Perdi. Agressiveness. Isso é bom. Tô longe do próximo grupo de ideias. Do próximo grupo de ideias, não. Perdão. Do próximo nível tecnológico. E a resposta é sim. Estou bem longe. Meus líderes são muito bons. Estão gerando bastante pontos pra mim. Mas daqui a pouco a Tigres vai acabar falecendo. E daí a coisa vai ficar um pouquinho pior. Eu preciso... Eu preciso lidar com aquele problema lá do outro lado. Isso não vai ter que acontecer. O fato de eu estar convertendo, tá me ajudando bastante nesses pontos aqui. Tá vendo, galera? Prestígio, legitimidade, reputação, mercantilismo. Nada disso que me interessa exatamente. Eu poderia começar a investir pra virar controlador da cúria. Não seria ruim, tá? Controlador da cúria, na verdade, é bem interessante. Ainda mais com aggressive expansion impact. Investir, vai. Investir aqui e ter 25% de chance também. Igual os dados papais. Ok. Deixa eu levar vocês. Aqui tem... São 20, né? Eu posso levar tudo, na verdade. Vamos levar todo mundo. Cara, é que eu não quero lidar com isso aqui agora. Porém, se eu não lidar com isso aqui agora, eu não pego o Crowland. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Elis, o arelis. Esperar o tique. Ok. Aí vocês vêm pra cá, por favor. Espera o tique. De novo. Não quero gastar manpower atravessando os oceanos, galera. Por isso que eu estou esperando os tiques aqui. Espera o tique de novo. A Inglaterra me descobriu. Tá. Já que a Inglaterra me descobriu, deixa eu aproveitar e fazer uma coisa aqui. Eu quero clamar aqui. Quero clamar aqui. Quero... Quero clamar aqui. Três claims, falta aqui, né? Ok. Vamos reconstruir o nosso... Nosso spy network. Deixa eu colocar esse cara de volta. Agora é o problema, né? Porque é distante. É bem distante. Vocês chegam aqui no que dia? Deixa eu olhar. 11 de outubro. E até aqui. Vocês chegariam no que dia? 21 de outubro. Então, dá na mesma. Até lá. Vou ter o tique de setembro. E... Vai ser um mês de tique, né? Vou gastar um pouquinho de manpower. Eles zoaram eles. Deixa eu pegar esses caras. Esses caras aqui. Shift consolido. Uau! Tomaram muito. Muito. Mas muito. Atleto. Vamos ver pra cá. Deixa eu pegar o restante daqueles exércitos ali em cima. Vou precisar deles também. Vamos ver pra cá. Galera, eu poderia pegar, tá? Tem alguns grupos de ideias que me interessam. Eu vou tentar falar todos aqui. Quais grupos de ideias me interessam? Humanista. Humanista com certeza me interessa. Administrativo com certeza me interessa. São dois grupos que me interessam. Mas não pra agora. Tá? Eu acho que ambos dá pra deixar um pouquinho mais tarde. Eu não vou fazer core em muita coisa no momento. Então, por enquanto tá tranquilo. Eu posso deixar administrativo um pouquinho pra frente. Administrativo é bom você pegar mais cedo por causa desse custo das tecnologias. Na verdade, esse é um ponto ótimo pra se pegar administrativo. Normalmente eu gosto de pegar ele como terceiro grupo de ideias. Talvez segundo grupo de ideias. Dependendo com quem eu estou jogando, até primeiro grupo de ideias. Contudo, eu vou deixar esse grupo aqui pro quarto grupo de ideias. Dessa vez na nossa run. Humanista provavelmente vai ser o nosso quinto grupo de ideias a ser pego. A ser pego um pouco mais pra frente. Então, eu estou em grande... Outros grupos interessantes seriam diplomáticos, obviamente. Pra baratear o custo de WorldScore das províncias. Mas não é tão necessário nessa run. Na verdade, nessa run, ao invés de diplomático, o grupo mais interessante pra gente ter é influência do grupo diplomático. Influência por causa do libertizar da galera e tudo mais. O que me ajudaria bastante. E também da anexação diplomática. Então, eventualmente, nós vamos pegar a influência. Vai ser agora? Não. Não vai ser agora também. Poderia ser agora. Poderia. Não seria ruim ser agora, não. Mas... Mas não. Não vou pegar ele agora. Vou pegar um outro grupo nesse momento. E o grupo que eu vou pegar vai ser um grupo das ideias militares. E nesse momento, tá? Existem três grupos que me interessariam. E encaixariam bem no que a gente tá fazendo. O primeiro grupo seria a ideia de quantidade. Porque vocês veem... Eu estou sempre reclamando de Manpower. Tá vendo? Sempre estou reclamando de Manpower. Manpower tá sendo meu problema por enquanto. Dessa vez, nós temos dinheiro. Mas não temos Manpower. Então, isso tá complicando nossa vida aqui. Então, talvez, eu tenha que começar a dar uma ideia pra isso aqui. Mas não vou. Não vou pegar Manpower, não. Puro. Porque, simplesmente, eu não acho que vale a pena. No geral. Então, os outros dois grupos que sobram são ideias ofensivas e defensivas. Ofensivas é maravilhoso por causa do Siege Ability. Prestígio das batalhas também é interessante. E, principalmente, por causa dos combos que nós temos com ideias religiosas. Que me dá realidade religiosa. Me permite converter mais rápido e tudo mais. E o combo que existe também com ideias humanistas, tá? É simplesmente maravilhoso. Ofensivos com esses caras. Mas eu vou pegar defensivos. Porque defensivos, no início do jogo, eu acho que é mais forte, tá? Quanto mais no início você pega defensivos, eu acho mais forte. Então, eu vou pegar, inclusive, esses dois grupos aqui. Isso me fez habilitar Millennium Revival, que me dá dois Missionary Strength. Daqui a pouco eu vou pegar esse Monte Autonomy Change também, que vai ser uma mudança pra gente. Então, deixa eu converter esses lugares aqui e é isso. Galera, atualmente eu estou achando o grupo defensivo o grupo mais forte do jogo, tá? Quero deixar isso aí claro. Põe ele ali. Você vem pra cá, por favor. Eu vou colocar... Cara, isso tudo pra pegar Crown, mano. Fala sério. Eu vou pegar esse cara aqui, tá? Esse cara aqui. Você desce, por favor. Você vem pra cá. Só pra lidar com isso aqui. Tá. Eu tenho o bônus de Era. Isso é interessante. O que eu quero do bônus de Era, né? De prestígio ou a disciplina pra Mercenários também não é ruim. Já que eu estou usando Mercenários, eu pretendo continuar usando Mercenários. Eu não sei. Pra ser sincero. Eu acho que eu vou com Mercenários primeiro. Geralmente eu vou com o custo dos territórios, mas... Ah, de graça? Também essa penalidade, hein? Tá bom, né? Dois de inflação ou Global Tariffs e Ir Corruption. A inflação aí. A inflação, que inflação é só clicar e a gente diminuir ela. Inclusive, eu tenho que clicar. Duas vezes, inclusive. Que porcaria. Inflação acima de 5% começa a te dar péssimos eventos, tá, galera? Então, por isso que eu cliquei duas vezes. Você vai perder 20 de lealdade? Talvez. Meu Deus, um monte de pistas. Eu vou perder dinheiro. Vou ganhar 10 de influência. Perder 20 de lealdade com os burgueses não é tão ruim, certo? 20 de lealdade com os burgueses não é tão ruim, certo? Eu acho que não é. Não sei. Vou perder um pouquinho de lealdade com eles. Não dá nada, não. Tá tranquilo. E vamos lidar com esses malditos aqui, finalmente. De novo, vou colocar os mercenários na frente. Importante eles irem na frente e tancar o dano pra gente. Daí esse cara, daí o restante entra. A gente tenta lidar com isso. Adoraria ser controlador da colha. Posso investir mais pontos. Posso. Isso aqui é o que mesmo? Ah, o grano usado é pra cruzadas e tudo mais, né? É verdade, é verdade. Você me dá opinião com o Papa também, salvo engano. Inclusive, Papa, cadê você? Você tá aqui? Não, cadê você, Papa? Cara, o Papa sumiu. Pera aí. Hello there. Cadê o Papa? Tá aqui em cima, ok. Eu preciso melhorar minha relação com você, provavelmente. Com certeza eu preciso. Tá. É. Ok. Ah, ok. Let's go. Beleza. Ah, tô sofrendo até aqui, não tinha visto. Maca mandando bem como sempre. Você chega lá no dia 21. Agora o outro chega no dia 22. Perfeito. Você, se eu mandar pra cá, você chega no dia 20. Um. Dois. Pronto, ok. Ok. Vamos lidar com isso aqui de uma vez por todas. Ah, malditos. Malditos, malditos, malditos. Peixe na Golden Coast é sacanagem. Shift Consolidate. Você suba de volta. Pra cá. Você desfaça essa Seed aqui. Cara, você tá completamente sem Manpower. Eu realmente vou ter que jogar esse cara fora. Consegui fazer cliques? Não. Consegui o gasto 100 pontos unitários. Ah, então não vou jogar você fora. Ficou Solidate. Se a gente fazer um clique pra contratar um novo grupo de mercenários. Eu não me importo com a Tunisia, então. Whatever. Let's go, let's go. Vamos lá, galera. Episódiozinho organizando a vida aqui, né? Ah, inclusive eu posso clicar agora, né? Posso. 20 de lealdade com cada um. Posso perder 20 de lealdade com cada um. Tranquilo. Perfeito. Ok. Realmente, né? A gente vai começar a ter mais controle das nossas coisas aqui. Fábio, você quer a Estação de São João e a Ministra? Sério? Porra, Fábio. Eu esperava mais de você. Verdade. Você tá devendo 321 do Cato? Vou ganhar 100 de rebelião, caso eu força você a se converter, né? Bem ruim. Bem ruim. Tudo bem. Depois a gente faz isso. Deixa eu construir isso. Call Defensiveness ou Forte Defense. Whatever. Esperar o Tic. Perfeito. Vamos colocar esse cara aqui dentro. Se você vier pra cá direto, você demora quanto tempo? 28 de março. Há muito tempo. Se você vier pra cá. Cara, pera. Se você vir pra cá, você fez qual rota? Pra cima? Pra cima é mais rápido? Sério? Chega ali que dia? 21 de janeiro. 20 de janeiro. Tá bom. Venha pra cá primeiro. A gente espera o Tic de novo. Portugueses rebeldes. Tic de novo. Very interesting. Tá. Eu vou começar a aclamar essas coisas aqui. Vocês não tem. Simplesmente não tem goods produzido. Interessante. Deixa eu aclamar a beira também. Ok. E você... Eu quero... Tomar esse lugar. Perfeito. Ok. 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 Tá indo, galera. Tá tranquilo. Fevereiro eu vou esperar passar. Praticamente não vale a pena. Tentar atravessar ninguém em fevereiro. Ok. Você agora vem pra cá. E aqui que mora o problema, né? Muito atrito aqui. É 25 de maio. Você vai explorar qualquer lugar. Navegar agora, galera, não é interessante. Porque é muito atrito. Muito atrito. As tropas sofrem atrito junto com os barcos. Tá vendo? Você sempre tem que pensar onde você vai passar. Espera o Tic. Você vem pra cá. Perfeito. Acho que eu posso pegar a Tic. Diplomática. Exatamente isso. Vai me dar colonial reign. Não vai me dar nada, na verdade. Vai me dar innovativeness. E eu vou pegar por causa do innovativeness. Eu acho. Se bem que é 904 pontos. Acho que eu prefiro... Melhorar... Esse lugar aqui. Ok. Pronto. Na verdade, deixa eu até ver isso aqui. Quantos produtos? É de Madrid. Como tá? 5, 5, 5 aqui também. Ok? Eu ia melhorar um pouquinho de Toledo. Não seria ruim. Toledo, na verdade, não seria nada ruim. Não seria nada ruim, galera. Tá bom. Whatever. Qual é que é um pouquinho melhor? Deixa eu desativar esse forte aqui que eu não deveria ter apagado por aí. Consolidência. Vocês repararam? Eu atravessei com 18k de exército, galera. Chegou 13 aqui. Tipo, 5k só porque eu atravessei a galera. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que ficar de olho agora. Vou começar a treinar esse exército aqui. E, inclusive, eu vou convidar mais um regimento pra cá. Cara, cadê meus canhões? Estão aqui, né? Ah, vocês não foram no rolê. Não é de tudo ruim. Vocês não terem ido. Ok? Causbell, etc. Quando que eu vou poder pegar de 25, de 29? Ok. Alguém tá me dando grana. Não vou achar ruim. E eu preciso me preparar. Que é isso? Livestock. Pode continuar lá. Não tem problema não. Eu preciso me preparar pra começar... Pra continuar... Espancando Portugal. Mesmo que agora eu tenha que lidar com a Inglaterra junto. Ok? Posso investir mais pontos? Ainda não. A chance está igual pra mim ir pro papado. Isso é bom. O papo, eu acho que já tá bom. Eu preciso dar uma olhada aqui nas minhas guerras que eu posso declarar. Aragão, quando que eu vou poder declarar de novo? 30 e 100. Quer saber? Volta esse cara aqui. Esse cara de Aragão aí tá inútil. França, 200. Ok. Se eu declarar na Inglaterra, você viria junto? 140. Vou te dar essa coisa. Não. 140 não é ruim. Você ainda tá em muito débito. 2k de débito. A França tá até apalhando o rolê aqui. Consolidez aqui de novo. Todo o menu Power que eu pegar agora vai vir pra cá. Tá. Deixa eu experimentar uma coisa. Vem pra cá. Não sei se a travessia que ele faz aqui é boa. Ó. Atrito. Não atrito. Acho que aqui é atrito também, não é? Atrito. Atrito. Isso aí você já espancou o atrito de novo. É. Definitivamente aquela rota ali é horrível. A IA não sabe carregar a rota. Deixa eu dar um menu Power menos de 20%. Me dá o Unrest aí. Ok. Melhorou o Sijabilish do meu geral. Não vou reclamar. Eu tenho aqui 3k. Yay. Inclusive, por que vocês não estão treinando? Treinando junto aí. Sobe esse Arm Profissionalist que eu preciso dele em 5% pra pegar um pouco mais de menu Power. Tech de novo, ok. Só que agora sem o Coisa. Ah, que pena. Deveria ter pego aquela hora. Já foi. Arm Drill, ok. Tô sem o cara do Destrativo. National Wrestling. Vem pra cá. É nóis. Segundo o Katos nele. Uau. Tá, eu já posso clicar. Ainda não. Mais um Tick. Mais dois Ticks, na verdade. Ok. Esperar esses dois Ticks. Eu vou clicar. Vou pegar Manpower. Vamos fazer mais Exércitos aqui. Come on, guys. Mais um Tick. Perfeito. Deixa eu clicar. Tem muitos Exércitos aqui pra se recuperarem. Um, dois. Tá, tem dois. Eu vou criar mais... Vou criar mais nada. Isso aqui tá bom. E agora eu vou recrutar também mais um pouco de mercenários. Sou muito caro de manutenção. Free Company. Tem uma Free Company aqui. Deixa eu recrutar ela. Perfeito. Exatamente oito regimentos que a gente precisa. Perfeito. Free Company são maravilhosas, galera. Pronto. Ok. Cara, quanto será que esse Exército tá me custando? Não sei de saber. Ponto 61 Ducatos cada Exército. Você custa quanto? Ponto 42. Deutivamente esse cara aqui é mais barato. Só que esse cara tem um General, né? Um outro não tem. Você vai... Na verdade, o outro cara... Você vai seguir a Free Company. Pronto. Então, aqui eu tenho um Exército de Mercenários. E aqui um Exército normal. Você tem 29k de Exército. 19k aqui. Deixa eu dar uma olhada numa coisa. Você só tem esse forte agora, né? Que é provavelmente onde está o seu... Onde está a sua... Os caras... Os coisas estão chegando depois. O que é ruim. Posso colocar líder aqui. Provavelmente, tá, galera? Posso até olhar isso. Vamos olhar. Eu acho que o Exército de Portugal está aqui, em Lisboa. Só tem quatro caras de Exército. O Exército de Portugal. Está aqui, ó. Coimbra. Está vendo, galera? Então, eu tenho que avançar para cima de Coimbra ou de Lisboa. Para destruir esse Exército aqui. Caso eu resolva atacar eles. Importante ter isso em mente. Bem importante ter isso em mente. Ok. Vou encerrar, galera. Espero que tenham gostado. Mais que me desculpe vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.